Doutor, o senhor também está otimista quanto os parlamentares e o governo para aprovação da medida? E eu emendo nisso uma outra pergunta. Fala-se no impacto de até 10% do PIB se a reforma for aprovada. Esse número é factível? Bom, eu estou otimista, porque eu acho que a reforma que está aí não é a reforma dos sonhos. Todos nós queríamos que fosse uma reforma muito melhor e houvesse uma redução de alíquotas de impostos, a população pagasse menos impostos, mas a reforma precisa iniciar em algum momento. É como disse o deputado Aguinaldo, relator, que tem 35 anos de discussão da questão tributária no Congresso e o Congresso não avança. Então, esse início que coloca uma nova reforma define melhor a questão da participação dos entes públicos, União, Estados e Municípios, no bolo tributário, simplifica, é um primeiro passo muito bom. Outro também dado, você desconstitucionaliza parte da questão tributária, jogando para a lei complementar, o que é muito positivo também. Então, isso tudo é positivo. Quanto ao efeito de crescimento econômico, aí eu acho que é uma coisa que muitos economistas apostam. Inclusive, digamos assim, o inventor dessa proposta reforma tributária, que é o Bernardo Api, ele aposta nisso aí. Esperamos que isso aconteça. Acho que tem um momento também oportuno hoje, que é um momento prévio, onde a gente chegou, vamos dizer assim, a economia raspou ali o fundo do poço, então ela deve crescer de qualquer maneira. Então, melhora muito essa questão de divisão de arrecadação, porque você vai começar a dividir alguma coisa nova que entra, mais recursos, então é mais fácil do que dividir a pobreza ou a falta de recursos. Então, a gente espera que isso aconteça. Espero que o Bernardo Api tenha razão e que, evidentemente, a gente, essa reforma contribui com o crescimento importante no PIB brasileiro, que é fundamental para todos nós. Agora, doutor Arnaldo, tem um setor que o senhor conhece bem, é o da saúde, e seguramente o nosso sistema tributário, que o ministro da Fazenda disse essa semana aqui, não pode nem ser chamado de sistema, tem impacto no atendimento, tem impacto no preço dos remédios. Isso prejudica também o setor? A primeira grande progresso na baixada de preços de remédios foi quando se colocou o genérico. Quer dizer, isso foi feito até por um ministro não médico, o Zé Serra, e, portanto, até um economista que geriu a saúde fez esse benefício, mas diminuindo impostos sem dúvida, assim como de alimentos da cesta básica. Então, quer dizer, baixando impostos, se esses dois setores forem realmente de impostos menores ou quase zero, isso sem dúvida que vai favorecer. Quer dizer, pagar menos por remédios, a população pobre não pagar remédios e diminuir custos de comida. Isso é o segredo bom para avançar na saúde.